Deus, Deus, o que está acontecendo ainda não entendi. Deus, Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância. E achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou. E entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora. Sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividido, falta a direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não. Pois do jeito que estamos só a mão de Deus. Pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. A nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. No mundo tem muita gente que está sofrendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo. Tens o controle de tudo e sabe o que faz. Mas também tem muita gente que faz caridade. E eu tô percebendo que a sociedade. Agora nesse momento somos todos iguais. Saudamos todos os médicos e enfermeiros. Que contra o coronavírus são os primeiros. Arriscando suas vidas e suas famílias. É doido a minha ignorância por não entender. Mas acho que tudo isso é pra gente aprender. Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. O Senhor, por favor, escuta a nossa voz.